Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre vídeo review na gringa, você que quer fazer essa estratégia e ganhar comissões em dólares. Estratégia poderosíssima para trabalhar com o YouTube, então vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo como você pode fazer para começar. Então a primeira coisa pessoal, a gente vai precisar de uma plataforma gringa que tenha os produtos de afiliado que a gente vai querer divulgar. Então existem muitas plataformas no mercado, o que acontece é que hoje em dia as plataformas estão um pouco mais criteriosas para aceitar novos afiliados. Acontece muito com a Digistore, com a MaxWeb, que são grandes plataformas de afiliados na gringa. Então analisando aqui tem a Clickbank, Clickbank é a maior do mercado ou uma das maiores do mercado e é bem tranquilo para você criar uma conta aqui nela. Então em poucos cliques aqui você consegue já fazer o seu cadastro, pegar seus links para você divulgar. Então eu acabei de criar uma conta, para você criar a sua conta você pode digitar clickbank.com, você vai cair nessa tela aqui, nesse site. E para criar essa conta você pode vir aqui em Start Here, você pode usar o tradutor aqui, clicando com o botão da direita, traduzir para o português. Seria começar aqui, só que se você vier por aqui, eles vão te tentar vender um curso lá de afiliado para você trabalhar como afiliado. Eu nunca fiz esse curso, não sei se vale a pena ou não. Então o caminho mais rápido, vou até voltar aqui para o idioma original, o inglês. Na minha opinião o caminho mais rápido é você vir aqui em Login e você desce aqui embaixo em Create New Account. E aqui você coloca os seus dados, você pode traduzir para o português aqui. Inscreva-se, é 100% gratuito para participar. Então aqui você coloca os seus dados e a sua senha para você poder se afiliar aqui na plataforma. Então depois de você criar a sua conta, você vai cair nessa tela, aqui vão aparecer as suas vendas. Aqui não tem nada, porque eu acabei de criar essa conta aqui. Aí você vai precisar criar um apelido para essa sua conta. Como é que você faz isso? Você pode vir aqui em Accounts, aqui está o nickname que eu criei. Então aqui você vai criar um cadastro dentro do seu cadastro, mais ou menos isso. E aqui você pode criar quantos nicknames você quiser. Minha sugestão, crie apenas um e trabalhe nele, porque você precisa validar esse nickname aqui. E se eu não me engano, são 5 vendas que você precisa fazer para validar, para você conseguir sacar suas comissões. Beleza? Então aqui eu acabei de criar o nickname. Você viria aqui em Create a Nickname. É bem tranquilo de você criar. Você coloca um nome aqui. Aqui o tipo, você coloca Affiliate, Promover Produtos aqui. Aí depois você vai ter o seu nickname criado. Então no caso você vai entrar na sua conta, vai vir aqui em Accounts, vai cair nessa tela aqui. Você clica aqui no seu nickname. Vai abrir essa tela aqui. E aqui você pode clicar aqui em Marketplace. Então vai abrir o Marketplace da Clickbank, aí os produtos para você se afiliar, para você divulgar como afiliado. Então aqui, vem aqui em Pesquisa. Pode clicar na lupinha mesmo. E aqui vão abrir os mais vendidos. Aqui ao lado tem algumas categorias, alguns filtros que você pode trabalhar. Então hoje o mais vendido da Clickbank é esse produto aqui, o Java Burn. Você pode clicar no produto aqui para você ver a página de vendas do produto. É um café aqui que vai aumentar o metabolismo e eu acho que vai perder peso ou trazer uma vida mais saudável aqui. Então esse produto aqui, uma comissão média de 147 dólares. É isso que os afiliados estão ganhando na média por venda desse produto. Então se você voltar aqui na página de vendas, vamos baixar aqui, o preço do produto, por exemplo, comprando 6 potes, custaria 234 dólares. E a comissão aqui é de 147 dólares. Então por que os afiliados estão ganhando isso daqui na média? Porque aqui na gringa o pessoal tem o hábito de comprar online. É muito mais forte comprar online lá na gringa do que aqui no Brasil. Eles compram muito pela internet. E também na hora de pagar tem ofertas extras, order bump, upsell, downsell, e eles compram também. Então por isso que a comissão aqui acaba sendo bem alta. No caso aqui é 147 dólares. Só mostrar para vocês quanto que dá isso em reais. 147 dólares em reais. Quase 800 reais no câmbio de hoje. Beleza? Então é uma estratégia poderosíssima. E se você souber trabalhar com ela, você pode fazer uma boa renda todos os meses. Então aqui tem um produto que paga em média 129 dólares. Tem alguns produtos aqui que são por CPA. Por exemplo, esse daqui é o SPA. Seria uma comissão fixa. Ele faz um acordo aqui com o produtor e ganha lá 50 dólares por venda. Então toda venda que acontecer pelo link ele ganha 50 dólares. Só que também não tem o reembolso. Isso daqui é bom para quem tem um volume de vendas muito grande e quer trabalhar com essa estratégia. Aqui no caso 129 dólares aqui de comissão os afiliados estão ganhando. Então para se afiliar a um produto, só vir aqui em promover. Aqui você vai colocar o seu nickname que você criou. Você vai digitar. Por exemplo, eu criei uma renda mais. Está vendo que está em vermelho aqui. O nickname mesmo aqui. Renda mais de. E aqui já vai gerar para mim o meu link de afiliado. Deixa eu copiar o link aqui. Abrindo uma nova guia. Esse link vai jogar para a página de vendas do produto. Tem aqui o ID de afiliado, o meu código. E se acontecer a venda aí, eu ganho a comissão. Beleza? Então voltando aqui. Alguns produtos aqui você precisa ser aprovado para se afiliar. Não é automaticamente aqui todos os produtos. Por exemplo, esse daqui. Esse daqui vai aceitar. Mas algum vai pedir para você entrar em um outro site aqui para você fazer o seu cadastro para o produtor aceitar a sua afiliação. Então esses produtos da gringa aqui, eles vendem muito mais do que o Brasil, né? Porque são vendidos em vários países do mundo. Então o volume de buscas dele dentro do YouTube é maior. A estratégia que eu vou ensinar para vocês aqui é trabalhar com um vídeo review. Um vídeo simples aí no YouTube falando sobre o produto. Não precisa falar o idioma. O chat GPT vai criar o roteiro para a gente. E a gente vai usar outras ferramentas aí para criar o vídeo. A gente não vai aparecer e nem vai usar a nossa voz. Então esses produtos aqui, os mais vendidos. Por exemplo, eu vou pegar essa palavra-chave. Vou entrar aqui no vídeo aqui para ver o volume de buscas da palavra-chave Java Burn aqui dentro do YouTube. Que as pessoas vão para o YouTube pesquisar sobre esse produto. Venho aqui em palavras-chave relacionadas. Só a palavra-chave Java Burn, 352 mil buscas. Então se você conseguir ranquear um vídeo review, vai vender muito e ganhar muita grana. Aí tem outras variações. Por exemplo, aqui. Java Burn Customer Reviews, 1.800 buscas. Weight Loss, que seria perder peso aqui. 4.700 buscas. Só que ao mesmo tempo que eles têm muita busca aqui, eles também têm muita concorrência. Muitos afiliados trabalhando para divulgar esses produtos aqui. O que eu indico para vocês? Aqui embaixo, eu estou na página 1, que seria os mais vendidos. Você pode pular aqui para a página 5. Aqui no link da página 5, por exemplo, tem 120. Você pode colocar 220 para ir mais para o fundo ainda. E aqui você vai achar outros tipos de produtos que não são tão concorrentes, que não tem tantos afiliados aí trabalhando. Então eu vou pegar um produto qualquer aqui dessa seção. Esse daqui, ó. Vamos copiar. Produto que paga em média 148 dólares de comissão. Vamos ver as buscas por essa palavra-chave. Vamos ver em relacionadas. Ó, um produto aqui, ó. Com 2.000 buscas mensais. Tem aqui também scan com 2.500. Então é um produto que não tem tanta busca no YouTube. Mas ao mesmo tempo, não tem muitos afiliados fazendo vídeo review para divulgar esse produto aqui. Então um produto que eu achei, ó. Foi esse daqui, ó. Deixa eu copiar ele. Eu vou jogar na barra de pesquisas aqui da Clickbank para mostrar para vocês. É esse produto aqui, ó. Comissão média 136 dólares. Vamos copiar a palavra-chave e ver se tem buscas aqui dentro do YouTube. Aqui no site do vídeo aqui. Palavras-chaves relacionadas. Estel Bit Pro. 4.540 buscas. Muito baixo. E tem outras variações. Volume bom aqui para você fazer um vídeo review. Pode ser que amanhã tenha muito mais buscas. Depende muito da oscilação do mercado. Então o produtor aqui, ele está fazendo anúncios. As pessoas são impactadas por esses anúncios e vêm para o YouTube para saber uma segunda opinião sobre esse produto. Então aqui eu vou traduzir para o português. É um produto aqui, ó. Mordida de aço pró. Então é um produto aí para os dentes, com certeza. Aqui a página de vendas do produto. Posso traduzir para o português, ó. Um sorriso de 1 milhão de dólares. 5 dicas para dentes mais saudáveis. Então essa é a página de vendas do produto. E aqui está o produto. Então eu vou fazer com vocês aqui um vídeo review para divulgar esse produto aqui. Para ganhar comissões em dólares na gringa. Então o primeiro passo é se afiliar à plataforma. Já fizemos isso aqui na Clickbank. Encontrar um produto aí e se afiliar. Então o passo 2 é criar um canal do YouTube do zero. Nesse canal aí você vai configurar ele. Fazer as verificações lá necessárias. E publicar vídeos somente em inglês nesse canal, tá? Porque é para o algoritmo entender do que se trata o seu canal e ranquear melhor os seus vídeos e entregar ele para as pessoas certas quando for recomendar. Eu vou usar um canal que eu já tenho aqui só como exemplo, tá? Então agora vamos criar o nosso vídeo review. Então a primeira coisa é fazer um roteiro. Vou usar o chat GPT. Vou entrar aqui na versão gratuita do chat GPT mesmo. E aqui no chat GPT eu vou digitar alguns prompts aqui para ele criar, elaborar um roteiro para mim. Uma carta de vendas. Então o primeiro prompt vai ser esse daqui para ele analisar a página de vendas do produto. Aqui eu vou copiar tudo o que está na página de vendas. Então eu dou um CTRL A que ele copia tudo aqui para mim. Volto aqui no chat GPT, CTRL V para colar. Então aqui ele vai analisar a carta de vendas. E depois eu vou entrar com outro prompt aqui para ele gerar uma persona ideal para esse produto. E depois eu vou pedir para ele criar um roteiro para mim personalizado aqui para eu divulgar esse produto. Para criar o meu vídeo review e falar diretamente com a persona ideal que compraria esse produto. Então aqui eu vou pedir para ele criar a persona ideal para vender esse produto aqui. Ele já está gerando a persona. Aí eu vou vir com outro prompt aqui para ele criar um vídeo review na estrutura AIDA. Então aqui eu vou colar o prompt. Então aqui está seguindo a estrutura AIDA. Gere uma cópia em primeira pessoa de review do produto. Vou colocar aqui com mil palavras para esta persona, vírgula. Com uma chamada para ação no final do vídeo review. Falando que o link do site oficial está na descrição do vídeo. Também vou colocar aqui, ó. Seu nome é Maria. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Coloquei que o nome dele é Maria para ele se apresentar aqui como Maria. Então aqui ele terminou de gerar o roteiro, tá? O roteiro veio em português. Deixa eu copiar todo o meu roteiro aqui, ó. Copiar. Vamos jogar aqui em um bloco de notas. Ctrl V para colar. Então aqui fica... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ajustar esse roteiro agora. Então meu nome é Maria, tá certo? Aqui se apresentou como Maria. Que eu vou usar uma voz feminina para esse vídeo. E aqui ele fala o nome do produto corretamente também, ó. Que é a Stelbit Pro. Então aqui eu vou tirar interesse. E aqui eu vou só tirar esses tópicos que ele colocou aqui, ó. Vamos ler a chamada para ação aqui. Que seria no final do vídeo. Então aqui, ó. Agora eu sei que vocês devem estar se perguntando. Maria, como eu faço para conseguir o Stelbit Pro? É simples. O link do site oficial está na descrição do vídeo. Eu vou usar esse roteiro aqui mesmo. Se você quiser um roteiro maior, é só você pedir com mais palavras. Ou menor com menos palavras. Então aqui eu vou colocar traduza. Para o inglês. Dois pontos e colar o roteiro aqui. Então o chat GPT vai criar o roteiro. Na verdade vai traduzir para o inglês. E eu já vou ter um script pronto aí para eu criar o meu vídeo review. Então aqui o meu roteiro já está pronto. Deixa eu copiar todo o roteiro aqui. E jogar aqui no meu bloco de notas. Então eu estava olhando aqui a página de vendas do produto. Pode ser que aprove uma campanha em feed, tá? Campanha em feed é você fazer anúncio para esse vídeo aqui. Pode ser que passe tranquilamente. Que fala ali de tratamento bucal. Então agora eu vou entrar aqui no site do Clipchamp. O site aí que vai fazer a narração para mim desse roteiro. Levando em consideração que eu não vou usar a minha voz. Então aqui você pode criar uma conta gratuitamente. Vou vir aqui e entrar. Porque eu já tenho uma conta. Você pode fazer uma conta aí com a sua conta Google. Ou sua conta da Microsoft. Você vai cair em uma tela como essa. Vou vir aqui em create a new video. Criar um novo vídeo. Vou vir aqui em gravar e criar. Conversor de texto em fala. O idioma aqui eu vou mudar ele para o inglês. Inglês dos Estados Unidos. Então aqui tem várias vozes que você pode escolher. Eu vou pegar essa multilingual aqui mesmo. Depois você faz o teste aí. Ver qual que você acha melhor. Aqui eu vou copiar o meu roteiro. Vou colar aqui. E vou vir aqui em salvar. Então ele vai criar aqui a narração do meu roteiro. E vai adicionar aqui na linha do tempo. Então aqui eu vou dar um play. Para ver como é que está ficando. Oi, todo mundo. Como você está? Meu nome é Maria. E hoje eu quero compartilhar uma incrível descovência. Que transformou minha rotina. E, honestamente, minha vida. Se você está preocupado com a sua saúde dental. Just como eu estava. Continue assistindo. Porque eu vou falar sobre algo que realmente pode fazer uma diferença. Então está bom aqui. Ficou uma voz legal. Bem natural aqui. Eu posso editar o meu vídeo aqui. Ou usar um editor de vídeos. Nesse vídeo aqui. Eu vou usar um editor de vídeos. Existem vários tipos de vídeo. Que você pode fazer um vídeo review. Esse daqui eu vou fazer com apenas a imagem do produto. Com background de fundo. E a legenda durante a narração. Então aqui eu vou exportar. Pode ser a pior qualidade. Eu quero somente o áudio aqui dessa narração. Vai vir arquivo de vídeo. Depois no editor eu corrijo lá. E aqui você pode baixar um editor de vídeos. Por exemplo. Eu vou pesquisar aqui no Google CapCut. Download PC. Se você não tiver ele no seu computador. Então é esse site aqui do CapCut. Só você baixar ele e instalar no seu computador. Então aqui eu estou com alguns elementos que eu vou usar para criar o meu vídeo. Aqui é o vídeo que eu baixei do Clipchamp agora. Que tem a narração. Aqui é um background sem direitos autorais. Deixa eu mostrar para vocês. É esse daqui. Esse daqui você consegue no YouTube mesmo. Aqui é uma música de fundo. Essa música eu baixei da biblioteca de áudio do YouTube. E agora eu preciso de uma imagem do produto. Você pode vir aqui na página de vendas. Clicar com o botão da direita em cima da imagem. Salvar imagem. E salvar. Aqui no CapCut já estou em um novo projeto aqui. Eu vou arrastar esses elementos aqui para montar o meu vídeo. Arrastar aqui para o CapCut. Então aqui primeiro eu vou arrastar o meu vídeo. O vídeo que eu fiz ali no Clipchamp. Vem em formato de vídeo. Eu só quero o áudio daqui. Só a narração. Clico com o botão da direita em cima. Posso vir em extrair áudio. Aqui a parte visual. Que seria a tela preta. Eu posso excluir. Então aqui eu vou colocar uma música de fundo. Não necessariamente precisa colocar uma música de fundo. Eu vou colocar aqui porque eu acho que vai ficar legal. Então o volume eu baixo aqui para menos 30. Para ficar bem de fundo enquanto acontece a narração aqui. Oi, todo mundo. Como você está? Meu nome é Maria. E hoje eu quero compartilhar uma descobrida incrível. Então eu vou vir aqui no final da música. Deixa eu aumentar. A música termina mais ou menos aqui assim. Excluir à esquerda. E agora eu vou copiar essa música. E colar aqui para preencher toda a narração. Deixa eu diminuir aqui. Então agora eu vou colocar o background. Esse background eu consegui do YouTube. Vamos tirar o áudio aqui se tiver. Copiar. Agora eu vou colar aqui para preencher todo o vídeo aqui também. Deixa eu copiar os dois já. Colocar o marcador aqui e colar. Aqui eu vou diminuir o último para ficar do mesmo tamanho da narração. Então eu volto o marcador aqui no início. Vou colocar a imagem do produto. Essa imagem eu vou aumentar. Deixar do mesmo tamanho do vídeo. Posso diminuir aqui. Depois que eu colocar a legenda eu ajusto. Por enquanto está ficando assim o vídeo. Oi, todo mundo. Como você está? Meu nome é Maria. E hoje eu quero compartilhar uma descobrida incrível. Que transformou minha rotina. Então vamos colocar a legenda agora. Posso vir aqui em texto. Aqui em legendas automáticas. O idioma já está no inglês. Vamos vir em gerar. Capcut que vai gerar a legenda de acordo com o que é falado no vídeo. E depois que a legenda for gerada aqui. Eu vou editar ela com vocês. Então aqui já gerou a legenda. Vamos voltar aqui no início. Deixa eu aumentar. Eu vou editar essa primeira legenda aqui. Porque vai se aplicar a todas as outras. Primeira coisa é colocar ela aqui em cima. Centralizada. Posso vir aqui em modelos. E escolher qualquer um desses modelos aqui que não seja o Pro. O Pro você tem que pagar o Capcut aqui. A versão Pro. Mas tem os modelos gratuitos aqui para você usar. Eu vou pegar esse modelo aqui. Vamos escolher. Volto aqui no básico aqui. Vou deixar tudo em maiúsculo. Posso diminuir aqui se você achar que está muito grande. Deixa eu mostrar como que está ficando aqui. Então vamos voltar aqui nessa legenda. Onde ela fala o nome do produto aqui. Vamos ver se está correto aqui a legenda. Então aqui aparece. Stell Bit Pro. Vamos ver aqui na foto do produto. Stell Bit Pro. Então está certo. Em alguns casos vai em vídeo diferente aqui. E você vai precisar corrigir. Só você escrever corretamente aqui. Então acho que meu vídeo está pronto. Posso fazer mais alguns ajustes aqui. Aumentar a foto do produto se eu quiser. Mas é isso daqui. Só vir aqui em exportar. Aqui você pode escolher a pasta que você quer salvar. Vou vir aqui em exportar. Então o CapCut vai criar o meu vídeo aqui. Enquanto isso eu vou fazer a miniatura do vídeo. A thumbnail. Então eu vou pegar o modelo pronto que eu tenho aqui. Eu vou usar o Canva. Eu uso o Canva para fazer as minhas thumbnails. Então aqui tem uma mulher aqui com uma cara de insatisfação. Aqui vai a imagem do produto. E aqui tem em cuidado. Bem chamativa thumbnail. Vou excluir a imagem desse produto aqui. E vou pegar a imagem que eu salvei da página de vendas do produto. Arrastar para cá. Já está sem o fundo aqui. Só ajustar aqui. Então minha thumbnail também já está pronta. É só baixar ela para o computador. Então aqui já tem a thumbnail do meu vídeo. Vai ser essa daqui. A miniatura. E aqui está o meu vídeo finalizado. Então o que eu vou fazer agora? De acordo com as palavras-chave que eu pesquisei no vídeo aqui. Esse vai ser o título do meu vídeo. Vou renomear os dois arquivos aqui. Renomear. Colar aqui. Mesma coisa com a thumbnail. Mais opções. Renomear. Colar. Então já está pronto para subir para o meu canal do YouTube. Então o canal que eu vou usar como exemplo para vocês é esse daqui. Vou vir aqui em criar. Enviar vídeos. Vou arrastar o arquivo do vídeo aqui para o meu canal. Já vou copiar até o título que eu bolei aqui no vídeo aqui. Vamos colar aqui. Já está correto. Colar na primeira linha da descrição. Então aqui vai ter a chamada para ação com o website. Aqui vai o seu link de afiliado. Pega ele lá na Clickbank. Daí você cola aqui. Volta aqui no meu roteiro. É esse daqui. Vamos copiar todo o roteiro. E colar aqui na descrição do vídeo. Vamos baixar aqui. Vamos adicionar a thumbnail do vídeo. Que vai ser essa daqui. Abrir. Colocar em uma playlist qualquer aqui. Concluído. Vamos descer. Colocar que não tem conteúdo alterado. Se você quiser que tem, você coloca. Eu coloco que não aqui. Marca que não é para criança também o teu vídeo. Isso você marca aqui em cima. Vamos descer e colocar as tags do vídeo. Vou pegar essa palavra-chave aqui para me basear. Entrar no site do RapidTags. Colar a palavra-chave aqui. Mandar pesquisar. Vamos copiar as melhores palavras-chave. Colar aqui na descrição do vídeo. Vamos descer aqui. Não mexo em mais nada aqui. Próximo. Aqui eu não vou colocar cards nem tela final nesse vídeo. Próximo. Então aqui já terminaram as verificações do meu vídeo. Vou vir em próximo. Vou deixar em público aqui e publicar. Aí você pode voltar aqui ó. Conteúdo. No vídeo que você acabou de publicar. Você pode copiar a chamada para ação com o seu link de afiliado. Aqui eu não coloquei o meu link. É só para demonstrar para vocês. Pode dar um play aqui para abrir no YouTube. Aqui tá. Deixa eu colocar o áudio aqui. Então vou tirar o áudio aqui. Deixar rolando o vídeo. Dar um like. Comentar aqui ó. A chamada para ação com o link de afiliado. Comentar. Like. Amei. Aqui nos três pontinhos. Fixar no topo. Fixar no topo. Então essa é a estratégia de vídeo revina gringa. Quanto mais vídeos você publicar no seu canal. Mais ele vai engajar. E mais vai ser entregue pelo YouTube. O vídeo de hoje era isso. Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e sucesso a todos.